E aproveitando que a gente tá falando de Paixão de Cristo, Drica Evarini está direto na nossa redação integrada porque a Sexta-feira Santa é marcada por diversas celebrações na nossa região. E você tem inclusive, né Drica, informações de locais, de horários, onde isso vai acontecer aqui em Joinville. Boa tarde pra você. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que estão assistindo ao Balanço Geral. Como a Tabata já trouxe, né, a gente vai ter essa encenação ali no Parque da Cidade, no Guanabara, mas já aconteceram algumas pela manhã aqui em Joinville e vão acontecer ao longo de todo o dia, né. É uma data importante aí pros cristãos e por isso as celebrações acontecem durante todo o dia aqui em Joinville e também na região, Kelly. Além das que já aconteceram de manhã, tem celebrações durante a tarde aqui na Catedral e em outras comunidades da região central. À noite, outras encenações da Paixão de Cristo em vários bairros de Joinville, como a Demar Garcia, que fica pertinho ali do Guanabara, o bairro Petrópolis e outros tantos além das cidades aqui da região, como Araquari, Jaraguá do Sul e Guaramirim, Kelly. E a gente chama atenção, né, é uma época, é uma celebração cristã, celebra-se aí a Paixão de Cristo, mas além disso tem também o apelo cultural, porque trata-se de um teatro, como a Tabata falou agora, né, é uma preparação que vem desde o começo do ano. Várias comunidades já realizam essa encenação há muitos anos, os personagens, né, já sabem, já tem esse ensaio há muito tempo, então fica o convite pra todos acessarem o ndmais.com.br. Lá a gente tem a programação certinha, completinha, com locais e horários, porque além de ser essa questão, né, da fé, da religiosidade, tem também todo o espetáculo, são pessoas que se preparam pra levar essa emoção ao público aqui de Joinville e da região, Kelly. Então, todos os detalhes lá no ndmais.com.br. Volto com você aí no estúdio. Antes de você ir embora, aproveitando pra gente reforçar, justamente além da fé, tem toda a questão cultural que você mencionou e que já é tradição das famílias, principalmente na hora do almoço, nesse dia de hoje, na sexta-feira santa, que é as pessoas não consumirem carne vermelha, elas preferem o peixinho ali. E eu queria saber de você como é que está essa movimentação hoje, né, porque a gente veio acompanhando, inclusive, começou ali já na quarta-feira, quinta-feira, mas o brasileiro gosta de deixar pra última hora, né, Drica? Como é que foi hoje? Conta pra gente. Exatamente, Kelly, essa é uma das tradições, né, não consumir carne vermelha no dia de hoje. Algumas pessoas fazem isso durante toda a quaresma, né, 40 dias, mas hoje essa tradição é mais forte. E como a gente trouxe aqui durante toda a semana, tem a Feira do Peixe Vivo lá no Mercado Público, na Praça do Mercado Público. Ontem a gente trouxe as informações, ela segue até as duas horas da tarde, então, como você disse, quem deixou pra última hora mesmo, quem costuma almoçar um pouco mais tarde, ainda está acontecendo lá na Praça do Mercado Público. E de manhã o movimento foi muito grande, tanto na feira como nas peixarias, né, que é um dia que o pessoal procura, de fato, há quem deixa pra última hora, mas há também quem não teve tempo, né, estava trabalhando durante a semana e vai hoje de manhã pra garantir aí o almoço e celebrar com a família essa tradição. O movimento foi muito grande, ainda está sendo, pra quem ainda não garantiu, repito, até as duas horas da tarde lá na Praça do Mercado Público. Lá na casa da minha mãe, eu tenho certeza que o peixe não faltou na mesa. Quero saber de você, Kelly, se saindo daqui você vai comprar, vai consumir, já está pronto o peixe pro almoço. Elas lerdas, né, Drica Evarini? E a fome é crescente, então, quando a gente sai daqui duas horas da tarde, é mais fácil, né, a gente só saborear do que ainda preparar pra depois se alimentar. Então, com certeza, eu vou ter que procurar esse peixinho aí já pronto, viu? E você, Drica, como é que vai passar? Vai passar com a família? Hoje ainda não, né, o pessoal já está lá, já está, com certeza, já almoçaram lá na casa da minha mãe, trabalho amanhã, mas domingo de Páscoa já é tradição, né, final de semana eu sempre vou pra lá, seja sábado ou seja domingo, domingo estarei lá e ainda eu, né, eu, como você disse, deixo pra última hora, nem providenciei ainda o chocolate do meu afilhado, ainda tenho que ir atrás disso pra garantir a Páscoa dele, mas domingo eu vou estar em casa.